Olá pessoal e nesse nosso vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre as chocolate box as quais estavam dropando durante o evento de caixas de chocolate esse evento ocorreu entre os dias 29 de março de 2024 e 31 de março de 2024 nesse mês específico a pink chocolate box e a red chocolate box estavam dropando em todos os mapas regulares com a box pink dropando aí nos mapas de nível mais baixo e a box red em mapas de nível médio a alto dessas box podia dropar uma variedade de itens como porções, joias e outros itens pois bem, deixa eu explicar uma coisa pra vocês quando eu falei ali da pink chocolate box que pode estar dropando ali em mapas de nível baixo essa box em específico a qual eu vou mostrar pra vocês saberem qual que é ela aí na tela vocês dão uma olhadinha então essa pink chocolate box ela costuma dropar no mapa de lorencia até lost tower 7 temos ali lost tower 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 como eu falei pra vocês é até esses mapas que vai estar caindo aí no caso dropando a pink chocolate box agora eu vou falar rapidinho sobre a red chocolate box onde que ela costuma cair quando tem evento aí de caixas de chocolate ativo essa box como dito ela dropa em mapas de nível médio a alto logo a box red vai estar aí caindo a partir ali do mapa de tarcan 1 até o mapa de cantor tá temos cantor 1, 2 e 3 basicamente são esses os mapas aí que vai estar caindo a pink chocolate box e a red chocolate box pra que vocês fiquem sabendo quando vier a ocorrer outros eventos de caixas de chocolates aqui no MUCA Brasil bem, ainda temos aí a blue chocolate box ela estava dropando somente nos mapas mais avançados tal como kalima 7 e crywolf além de que nesse último evento elas estavam dropando aí caindo no evento devsquare bloodcastle e castle deep dos quais eu participei mas o que eu mais foquei foi o evento bloodcastle que eu estarei compartilhando com vocês aí, tá bem? no evento castle deep eu participei também peguei algumas lá evento devsquare mais bloodcastle foi o que eu mais quis focar porque não adianta dá pra fazer tudo? dá pra gente fazer todos os eventos é só ter o convite do devsquare convite do bloodcastle e o castle deep ele é um evento que não precisa de convite pra quem não sabe o evento castle deep ele ocorre aí todos os dias a partir das 19h30 da noite isso é às 7h30 da noite esse evento castle deep está acontecendo no mapa de lorem então é só mover para o mapa de lorem e ser feliz agora sim, a blue chocolate box ela só vai estar dropando nesses eventos se tiver configurado confirmado que elas vão estar caindo dropando, entendeu? porque às vezes acontece aí esse evento da chocolate box e não tem o drop delas nos eventos então a gente tem que ficar acompanhando lá no site pra saber quando vier RAT aí tá gente? então é importante passar essa parte aí pra vocês a intenção de vir aqui no canal com esse vídeo é para explicar pra vocês que esse é um evento bacana para se participar e se dedicar pois com ele podemos nos levantar também mas como assim? eis a pergunta então, vocês podem conseguir joias como Blaze e Soul além de fazer vendas de porções que é o que mais costuma dropar dessas box no geral claro que não dropa só porções mas na grande maioria é o que mais a gente pega no processo de drop delas no caso, eu estou me referindo ao momento em que vamos estourar as box jogando elas no chão para ver o que vem assim como eu estarei mostrando um pouquinho para vocês verem aí na tela do nosso vídeo, tá bem? agora vamos à seguinte pergunta mas que tipo de porções eu posso conseguir? isso vai depender do tipo de box que vocês pegarem por exemplo, da Pink Box pode vir Small Complex Porção ou Small SD Porção já da Red Box poderá vir Complexo Média Porção ou SD Média Porção, tá? e a quantidade pode variar de acordo com a configuração feita e isso é algo que não tem como eu dizer com exatidão aí pra vocês aí a gente tem também a Blue Box dessa box poderá vir, cair, dropar a Large Complex Porção ou a Large SD Porção vejam que vou deixar aí na tela para vocês a quantidade de potes que devemos ter para fechar um trad de porção no geral vou começar pela Small Complex Porção o trad dessa porção custa em torno de 60 bless mais 60 soul ou 1 bilhão em zen mas aí eu me pergunto e se eu quiser fechar um baú de Small Complex Porção de 20 unidades? por quanto eu posso vender? você poderá vender por 240 bless mais 240 soul já que a Small Complex Porção não tem muito valor isso porque os jogadores optam por comprar a Small SD Porção afinal, o baú de Small SD Porção com 10 unidades custa 60 bless mais 60 soul enquanto que o baú de Small Complex Porção com 20 unidades custa 240 bless mais 240 soul aí já dá pra ver o porquê que preferem comprar a Small SD Porção que é bem mais baratinha agora vamos falar um pouquinho sobre a Complex Média Porção o trad com 32 unidades dessa porção custa entre 240 bless mais 240 soul chegando até 300 bless mais 300 soul observem que enquanto eu falo estou deixando imagens ilustrativas de como são cada uma dessas porções mas agora eu paro e penso poxa, mas eu quero vender um baú de Complex Média Porção de 20 unidades quanto que eu posso pedir em joias? você vai pedir em torno de 960 bless mais 960 soul ou no menos aí 720 bless mais 720 soul eu cheguei a falar que o trad pode ser vendido no caso ele custa 240 bless mais 240 soul chegando a 300 barra 300 mas eu vou passar um outro valor para vocês também aí que é menor peraí que eu vou passar para vocês aqui eu só tenho que fazer um cálculo matemático que será 720 bless mais 720 soul dividido por 4 vai dar aí 180 bless mais 180 soul pronto, esse é outro valor que vocês podem estar vendendo o trad com 32 unidades da porção aí Complex Média com 20 unidades cada potezinho lembrando que estou falando sobre o valor de cada uma dessas porções que eu estou e estarei citando ao longo desse vídeo se quiserem saber sobre as funções de cada tipo de porção estarei deixando alguns vídeos para que vocês vejam aqui abaixo desse nosso vídeo fixado nos comentários dêem uma olhadinha que vocês vão gostar bastante tenho certeza e se ainda assim continuarem com dúvidas podem comentar que irei responder no tempo que eu conseguir, tá bem? voltando de onde paramos eu iria falar sobre o valor da Large Complex Porção um trad de Large Complex com 32 unidades está valendo baseado no valor de um pote com 20 unidades que encontramos por 450 milhões em zen na sala 3 pois seguindo o valor de 450 milhões em zen um baú de Large Complex sai por 1.440 bless mais 1.440 soul costumam vender o baú de Large Complex aí por 3.600 bless mais 3.600 soul essa é a porção mais cara do jogo pois ela é a maior como o nome já diz Large Complex é igual a Complex Grande e como eu sempre gosto de dizer os preços mudam constantemente no jogo logo, os valores atuais são esses que estou passando mas fiquem ligados e ligadas fazendo pesquisas de preços pela sala 3 você quer falar com o pessoal? fala com o pessoal vocês que lutem para entender o que eu estou falhando e como vocês podem fazer isso? a questão aí de estar atualizado quanto aos preços é bem fácil basta que vocês entrem aí na sala 3 e vão vendo aí loja por loja para ver por quanto estão vendendo cada tipo de porção em zen e podem vir aqui no canal me perguntar nos comentários também vou ajudar se eu souber com certeza afinal eu sei que muitos não sabem como fazer os cálculos necessários para saber os valores de muitas coisas no jogo e sim, é algo que vocês vão ficar profissionais também meninas e meninos aí profis conforme vocês forem jogando e pegando o jeito de cada coisinha aí no game afinal tudo é um processo não é mesmo? então só vamos que vamos jogando e aprendendo cada dia mais e o que eu quero que vocês entendam sobre o assunto desse vídeo é o quanto vale a pena participar aí do evento de drop de box sejam as ribbon box ou as chocolate box pois é gente porque assim tem o evento de ribbon box também onde cai essas ribbon box as quais eu vou deixar como exemplo para vocês verem aí quais que são elas e outras vezes temos os eventos de chocolate box pois a gente costuma ter eventos de drops com esses dois tipos no servidor mas tanto um quanto o outro vale super a pena estar participando e quanto ao nível das box se você está no começo da jornada foque em pegar tudo tudo, 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 tudinho que vocês conseguirem seja box pink, red, blue não importa o nível vocês só vão focar nas blue quando vocês estiverem bem fortes lá mais pra frente, sabe? porque é dela que vem os melhores drops claro que como eu estou dizendo quando estamos fazendo de tudo para conquistar as coisas no jogo tudo que a gente consegue é lucro é basicamente isso temos que ir fazendo e pegando aquilo que a gente consegue não é mesmo? e é isso aí gente espero muito que vocês gostem do nosso vídeo se gostarem deixem maravilhosos likes aí de corações que eu adoro fico muito feliz deixe os likes maravilhosos aí tá bem? muito obrigada de já gente e lembrem-se de compartilhar o nosso vídeo de se inscrever no canal vir fazer parte aí com a gente ser mais corações aqui unidos juntos e misturados nossa estamos quase chegando nos 6k daqui a pouco a gente vai chegar lá e eu já estou aqui idealizando a live especial 5k 5 mil inscritos aí onde estaremos tentando fazer aquele Fenrir vermelho pra ver se vai sair não sei quero ver se eu consigo aí ter duas tentativas aí pra conseguir fazer o Fenrir vermelho vamos que vamos que logo mais se Deus quiser aí com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá e é isso gente um grande abraço tá? se cuidem direitinho andem sempre no solzinho não se escondam não fiquem sol demais olha o sol olha a hora que vocês vão pegar hein? pra não torrar aí porque anda muito quente o sol aí não tá pra brincadeira então tem que pegar aquele solzinho moderado outra coisa aí que eu tenho que passar aí para quem não sabe e até para quem já sabe foi que ocorreu uma manutenção em 12 de outubro do ano passado no caso 2023 na qual foi desabilitado o baú de trad os itens ou o Zen que estiverem lá ainda podem ser retirados não é o comando trad baú porque isso foi algo que fez confusão até na minha cabeça eu tava achando que não ia dar mais pra gente usar o trad baú tal mas não o que ocorreu foi apenas que o baú de trad foi desabilitado então assim a gente consegue tirar tudo que tem dentro dele mas não dá mais pra colocar nada dentro dele e muito menos fazer negociação com o que você tenha dentro dele pra outro jogador pra outra conta sua dá erro se você tentar fazer isso inclusive aproveitando que estou falando sobre essa questão do baú de trad estarei mostrando aí na tela pra vocês observem como que a gente faz aí o trad baú no caso como que a gente usa o trad baú pra tá fazendo um trad baú com o outro jogador só vou fazer uma simulação aí e vou mostrar pra vocês observem como eu falei pra vocês tornando a falar de novo se vocês tentarem fazer por exemplo um trad baú com os itens que vocês têm no trad baú de vocês pra outra conta não vai porque tá dando erro entendeu tem que na hora de fazer um trad baú selecionar outro baú vocês não vão mais selecionar o baú de trad de vocês não esqueçam o baú de trad vocês não negociam mais nesse baú pra fazer negociação vocês têm que selecionar um outro baú aí tá qualquer outro baú que não seja o baú de trad no meu caso vou selecionar o baú que vocês vão tá vendo aí vou estar mostrando pra vocês aí vejam com calma se precisarem voltem o vídeo pra vocês verem aí como é que é feito o trad baú usando o comando barra trad baú tá bem observem pra vocês aprenderem direitinho vou deixar tocando uma musiquinha aí e se vocês tiverem dúvida depois de ver aí esse processo podem deixar aqui abaixo dos comentários desse nosso vídeo tá bem e aí e aí we'll be back one day i don't ever really e é isso gente até mais vejam esses vídeos aí que eu tô deixando pra vocês de recomendação aí vocês tão vendo ó tô deixando aí ó tô deixando playlist de vlogs pra quem não conhece os vlogs que temos aqui no canal e um vídeozinho recomendação pra vocês e não esqueçam dos vídeos na verdade que eu deixei afixado nos comentários e sem mais é isso tchau 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 tchau